Rugas de Nelson Cavaquim Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Meu peito é forte, nele tenho acumulado tanta dor. As rugas fizeram residência no meu rosto. Não choro pra ninguém me ver sofrer de desgosto. Meu, que sempre soube esconder a minha mágoa. Nunca ninguém me viu com os olhos rasos d'água. Finjo-me alegre pro meu pranto ninguém ver. Feliz daquele que sabe sofrer.